Levamos de notícia boa para nós fãs do ator Miguel de Leone aqui no Brasil. No dia 27 desse mês, vamos poder ver e acompanhar mais, uma vez o Miguel na pele do Douglas Maldonado na telinha aqui do Brasil. Dessa vez a novela Usurpadora, será transmitida pela Canal Viva, no horário das 20h30 de segunda a sexta-feira. Eu já estou preparadíssima para poder acompanhar Miguelito assim que Douglas entrar em cena.